Vambora, vamo, braço. Por que você tá com tanta pressa? Que isso? Porque a gente passou o dia inteiro aqui. Vai, vamo. Foi ótimo, gente. Eu também adorei. Olha só. Vambora, então. Oi, Camila. Oi. Vamo, vamo, vamo. Tchau, 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 Marina. Tchau. Você tá bem? Tô. Onde você teve esse tempo todo, o dia todo? Onde você tava? Eu tava investigando. Investigando o quê? Se eu pudesse, eu não voltava nunca mais pra essa casa. Não, não, não. nach у Tenho tanta coisa pra te dizer Passei a tarde pensando Pensando em tudo Então vem, vem, me leva daqui, vem Daqui a pouco Deixa eu tomar alguma coisa Sidney Oi, Sebel, tudo bem? O de sempre Duplo, hein? Ok Tô precisando Você tá linda Essa hora é nossa, não se preocupe Relaxa Eu tô ótima Tchau 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 O que você tem que fazer aqui? Não, mas sou eu que tenho perguntas para te fazer, Marina Morena. Como é que você me explica, hein, essa... essa morte do Jucapirama?